Está começando mais uma série de tutoriais da VFX do Fernandinho. No tutorial de hoje vamos falar sobre uma ferramenta chamada Z-Sphere. A Z-Sphere é responsável em modelagem de personagens. Por exemplo, ela forma um esqueleto para que esse personagem ganhe formas. Eu vou abrir aqui uma Z-Sphere que eu já fiz, algumas Z-Sphere, para vocês verem e depois a gente vai começar do zero a Z-Sphere. Eu vou abrir aqui, temos aqui uma Z-Sphere que eu já modelei, ele facilita para você na hora de modelagem. Então ele já te dá uma pré-modelagem para que você ganhe tempo na sua modelagem. Então veja que quando a gente transforma ela em um objeto editável, onde você possa modificar, dar formas para ele, então facilita para você a isso. Eu vou abrir aqui mais um exemplo. Você tem a possibilidade de movimentar, posicionar o seu objeto, modificar, enquanto você modela. Antes de modelar, você já pode melhorar isso, sei lá, você pode melhorar muito o seu objeto antes de iniciar a modelagem em massa. Ok? Eu vou abrir aqui mais um. Então aqui eu vou te mostrar agora, olha que bacana, esta modelagem até o ponto que ela está. E tudo isso eu utilizei uma Z-Sphere para modelar esta árvore. Certo? Então eu vou voltar aqui para a Z-Sphere para você ver como foi feita a modelagem desta árvore. que pode ser que até nos próximos vídeos eu vou ensinar a fazer árvores, né, utilizando a Z-Sphere com um grau de detalhes bacana, né. Então para você ter uma ideia, como o Z-Sphere é uma ferramenta fundamental na inicialização dos objetos no ZBrush. Ok? Bom, vamos ao que interessa e vamos botar a mão na massa. Vamos lá? Bom, vamos lá. Onde está a Z-Sphere? A Z-Sphere está no menu Tools, aqui em cima, no menu inferior, nesse S aqui. Gigantão aqui, ok? Aqui a Z-Sphere. Então, aí entra lá, clique e arraste. Se você clicar com o Shift, ele dá eixos precisos para a peça, ok? Então, clique e arraste. Clique e arraste. E aí você, com o Shift, você direciona ele. Arrastou? Criou seu objeto? Não clica de novo, senão ele não vai ser editável. Então, a gente tem que editar ele, ok? Está aqui, ó. Menu, editar. Clicou no menu, editar. Pronto. Agora a sua peça é editável, ok? Bom, iniciando aqui, a gente já iniciou o corpo do nosso objeto, ok? Com simetria selecionado, então fica mais fácil da gente modelar o personagem, ok? Está vendo aqui, ó. Vamos clicar aqui, ó. Só para você ver, ó. Está vendo? Então, ele cria dos dois lados. E se for com o Shift, com o X, sem estar selecionado, ele clica uma única vez sem simetria. Então, você vai ter que clicar por aqui, depois aqui, aí, quer dizer, você não consegue simetria nos eixos da peça, ok? Então, vamos lá. Com o X selecionado, temos agora, opa, a simetria. Bom, vamos criar aqui o corpo do nosso personagem. Certifique-se que está no draw. Bom, aqui já temos, já iniciamos o nosso personagem. Já temos aqui o tronco do nosso personagem. Vamos criar pernas para o nosso personagem. Olha como é fácil. No move, criamos dois lances e já aqui vamos criar as pernas do nosso personagem. Na visão lateral. Já temos as pernas do nosso personagem. Agora, vamos criar os braços do nosso personagem. E depois a gente pode ajustar tudo isso, viu, pessoal? A gente pode estar ajustando devagar. Vamos colocar um joelho aqui, ó. Então, com o draw selecionado, a gente pode adicionar mais articulação para o nosso personagem. Uma pequena curvatura. E aqui a gente pode já ir diminuindo, escalonando cada objeto para ele ter uma forma melhor e agradável do nosso personagem. Bom, já temos aí, mais ou menos, né? Agora, vamos para os braços do nosso personagem. E esticar agora, esse braço. Né? E vamos dar uma articulação nos cotovelos. Vamos diminuir aqui. Vamos jogar um pouquinho para trás. Os braços um pouquinho para frente. Certo? Agora, vamos escalonar um pouquinho. Os braços. Para ficar agradável, né? Isso, pessoal. Você vai ajustando, dependendo do seu objeto, do seu personagem. De repente, o seu personagem, ele é um quadrúpede, né? Pode ser um bípede, um quadrúpede. E aí, você vai criando conforme a necessidade do seu objeto. Do seu personagem, perdão. Vamos criar aqui, agora, a cabeça. Um pescoço para ele primeiro. Acho que está ok. E uma cabeça. Eu não vou detalhar esse objeto aqui, esse personagem. E aí, fica a critério de vocês. Então, aqui já estamos com o nosso personagem. Ok? E aí, isso você faz o mesmo. Para as mãos, para os pés, né? Para o pé aqui, que se torna até fácil. Você pode já colocar uma sphere aqui, ó. E já cria o pé. Já tem um pé agora, o personagem. E a mão, da mesma forma, criar a mão. Eu não vou fazer a mão do personagem. Até porque o vídeo vai ficar muito longo. E a intenção não é que o vídeo fique longo. O vídeo tem que ficar curto e objetivo. Então, numa próxima aula, eu posso até ensinar a fazer mãos, pés, separadamente. Mas a parte principal é criar o corpo do personagem. Criando a sphere, o corpo, o esqueleto do nosso personagem. Você vai clicar a letra A do nosso teclado. Ok? Ele já transforma num objeto editável. Então, dá para você ver as formas. Se você clicar novamente o A, ele volta para a sphere sphere. E isso até o começo da modelagem. Depois que você transformar ela numa Dynamesh, aí você já perde toda essa propriedade. Então, tenha certeza daquilo que você está fazendo. E depois, passa para o segundo passo. Eu vou clicar aqui o A e vou ir para a Dynamesh. Para vocês verem como que é. Ok? Com o A clicado. Bom, para finalizar, vamos lá então. Editar o nosso personagem. Ok? Depois do A clicado, então, a gente vai no Make Poly Poly Mesh. Make Poly Mesh 3D. Então, vamos clicar aqui no Make Poly Mesh 3D. Agora, ele é um objeto editável. Então, aqui você melhora ele. Você mexe nas formas do seu objeto, do seu personagem. Melhorando mais. Aí, você começa já a editar ele. dando algumas formas no seu objeto. Após isto, você pode dividir o seu objeto aqui na lateral direita. Então, vou colocar uma divisão. Então, vou colocar uma divisão. Posso colocar duas divisões. Ele vai aumentar mais o grau de detalhes. E isso é bacana, porque você pode ir modelando, né? Modelando o seu objeto. E eu preciso voltar uma divisão. Você volta essas divisões. Depois disso, você mexe no seu objeto, você mexe no seu objeto e pode aumentar de novo essas divisões que ele não perde a propriedade de divisão. E depois disso, você adiciona a Dynamesh. Você adiciona o seu Dynamesh após essas divisões. E aí, o seu objeto está um objeto editável. Ok? Bom, este tutorial vai ficando por aqui. Quero agradecer a todos que estão acompanhando os tutoriais da VFX do Fernandinho. Compartilhe. Se inscreva em nosso canal. Dê uma forcinha aí. Dê um joinha. Compartilhe para seus amigos. Entre na descrição do vídeo. Tem aí o nosso link do nosso canal no Facebook. E um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo da VFX do Fernandinho.